E aí galera, beleza? Aqui de volta na nossa série de vídeos sobre introdução à programação usando C Sharp. A gente tá aqui com o jogo que a gente fez nos vídeos anteriores, onde o programa vai sortear pra gente um número entre 0 e 10 e a gente tem que adivinhar qual é esse número, tá? Então, vou executar aqui o nosso programa. Ele diz pra gente que vai sortear um número, qual é o intervalo do valor desse número e pede pra gente digitar qual número a gente acha que é. Vou digitar aqui 3, aperta Enter e não acertei. O número sorteado foi 4. Beleza. A partir daí o programa encerra. Mas e se eu quiser que nas vezes em que o jogador errar, ou seja, a gente vai sortear um número, pedir pro jogador digitar qual número ele acha que é, ler a informação digitada pelo jogador, converter esse texto que foi digitado pelo jogador, já que ele sempre captura isso como texto, como uma string, converter pra um número inteiro, já que a gente espera que o jogador digite o número inteiro, comparar esse número inteiro que foi digitado com o número que foi sorteado, caso ele erre, ou seja, se nosso código entrar aqui no else, ele não acertou o número, se eu quiser que ele tente de novo, como é que eu posso fazer isso, tá? Uma opção é simplesmente pegar esse código e começar a repetir. Então, a partir do momento que o nosso jogo é executado, executar com o breakpoint aqui pra gente seguir linha por linha, nosso programa inicia, ele vai escrever uma mensagem no console e vai sortear um número, segue pra próxima linha, onde ele vai gerar esse número aleatório, então, gerou um número aleatório entre 0 e 10, o número sorteado foi 6, vai pedir pra gente digitar qual número a gente acha que foi sorteado, aguarda a gente digitar esse número no console, então, a gente vem no console, vou digitar 3 mais uma vez, eu sei que o número sorteado foi 6, conforme eu aperto Enter, ele avança pra próxima linha. Eu digitei o número 3 como texto, tá aqui entre aspas, ele vai converter esse cara pra um número 3, ok? A partir daí, ele vai comparar se o número digitado 3 é igual ao número sorteado 6, não é, ele vem pro else, diz que tá errado, fala qual é o número correto, e finaliza o nosso programa, tá, aguardando que eu aperte qualquer tecla. Nesse caso, onde eu quero que, após informar que o número tá errado, que ele digite novamente outro número pra tentar mais uma vez, eu poderia simplesmente pegar esse código aqui e dizer pra ele fazer de novo, né, então, dentro do nosso else, colocar mais uma vez uma mensagem, dizendo pra ele digitar o número que acho que foi sorteado, e copiar essas linhas aqui também pra ler essa informação. Então, eu peço pra ele digitar mais uma vez, aguardo ele digitar, leio esse número de novo, tá, então, eu leio esse número, converto ele mais uma vez. A partir daí, eu teria também que fazer essa comparação de novo, então, eu teria que ver se o número digitado, mais uma vez, é igual ao número sorteado. sorteado. Se for, eu vou exibir uma mensagem de parabéns, se não for, eu volto a exibir essa mensagem aqui de que ele errou, tudo bem? Mas se eu quiser que mais uma vez ele tente de novo, eu teria que pegar esse código todo de novo, copiar aqui dentro mais uma vez, e sair fazendo a mesma coisa, ia ficar duplicando esse código não sei quantas vezes, tá? Nesse caso aqui, como é de 0 a 10, ele tem 11 chances de acertar, né, eu teria que copiar esse código aqui 10 vezes, por exemplo, pra tentar ter certeza, já que o jogador pode acabar repetindo um número, e mesmo nas 11 tentativas, acabar não acertando. Então, essa ideia de ir copiando esse código e duplicando ele pra repetir uma ação, pode até funcionar pra alguns casos, mas com certeza não é a melhor escolha, e não faz muito sentido pra gente nesse exemplo, tá? Por isso que eu vou desfazer isso aqui tudo, voltar pro nosso código original, pra gente ver uma forma melhor de trabalhar com isso, tá? Na verdade, eu já vou apagar esse cara todo e começar um novo exemplo. Vai ficar mais fácil ainda não entender. Quando a gente quer repetir uma ação específica, por exemplo, console.writeline, esse é um código de teste. Se eu executar nosso programa, ele vai mostrar essa mensagem pra gente, e em seguida, assim que eu apertar qualquer tecla, ele vai encerrar nosso programa. Beleza? Ele mostra a mensagem na tela, e aguarda que qualquer tecla seja digitada. Se eu quiser mostrar essa mensagem duas vezes, eu poderia copiar esse cara, e colocar aqui duas vezes, três vezes, quatro, e por aí vai, poderia sair copiando esse código. Mas a gente já viu que essa ideia de copiar e colar o código, nem sempre é uma boa alternativa. Como é que eu posso fazer pra repetir esse comando, ou qualquer outro conjunto de comando, mais de uma vez? Pra isso, existe uma estrutura chamada estrutura de repetição. Aqui a gente vai ver a primeira delas, que é o while. Então a gente tem uma palavra reservada, chamada while, que é enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, a gente vai ficar repetindo um conjunto de código. Nesse caso, ele é bem parecido com aquela estrutura que a gente viu pro if. Então, no caso do if, a gente colocava if, e entre parênteses, uma condição específica, como por exemplo, aquele caso que a gente tem de estar envenenado, ou estar ferido, que a gente viu nos vídeos anteriores. E todo o bloco de código que estivesse dentro das chaves, seria executado, caso a condição que está dentro dos parênteses fosse atendida. Pro while, é bem semelhante, tá? Nesse caso, ao invés de usar o if aqui, a gente vai botar while. E dentro dos parênteses vai ter uma condição, algo que a gente quer testar. E enquanto essa condição for verdadeira, esse código aqui vai ser executado. Por exemplo, procurar uma variável aqui, int, chamada de contador, pra contar quantas vezes esse código foi executado, botar o valor dela como zero. Eu vou fazer aqui, enquanto esse contador for menor do que 3, eu vou executar esse comando pra escrever uma mensagem na tela. Então, esse contador começa com zero, e enquanto ele for menor do que 3, ele vai ficar exibindo essa mensagem na tela. Vou executar o nosso programa, e ele tá escrevendo essa mensagem infinitamente. Por quê? Porque a condição pra esse while, pra essa repetição ser executada, é contador ser menor do que 3. Qual é o valor do contador? Zero. Ele começa com zero, e nunca mais muda de valor. Então, eu tenho uma variável com valor zero, e toda vez que esse código é executado, o que ele tá fazendo é, ele pega o valor do contador, que nesse caso é zero, compara, ele é menor do que 3? É menor do que 3. Executa esse código. Volta pro começo do while. Contador, qual o valor dele? Zero. Ainda é menor do que 3? É menor do que 3. Executa de novo. E fica nesse loop, nessa repetição, até que contador seja maior ou igual a 3, né? A partir do momento que essa condição não for atendida, ele sai da repetição, e segue pra próxima linha do código. Como essa condição tá sempre sendo atendida, ou seja, contador é sempre menor do que 3, ele nunca sai dessa repetição. Pra gente garantir que ele vai sair dessa repetição, eu tenho que, em algum momento, mudar o valor desse contador. O que eu quero fazer aqui é, cada vez que ele escrever essa linha, eu aumentar a quantidade de vezes que esse comando foi executado. Então, por isso que depois dela, eu vou colocar contador igual a contador mais 1. Nesse caso, ele vai pegar o valor atual do contador, que é zero, somar mais 1, então vai ficar 1, e atribuir de volta no contador. Na próxima vez que ele for executar, esse contador vai estar com o valor 1. 1 é menor do que 3? É. Ele vai executar mais uma vez, vai voltar pra cá. Contador, que agora é 1, mais 1, 2, vai atribuir de volta na variável contador, esse valor passou a ser 2. Próxima vez no loop, o valor é 2. 2 é menor do que 3? É. Ele vai executar mais uma vez, nesse caso pela terceira vez, né? Executou quando o contador era zero, executou com o contador com o valor 1, e está executando agora com o contador com o valor 2. Executa, contador com o valor 2, mais 1, vai ficar 3. Vai salvar esse valor na variável contador, que agora vai ter o valor 3. Na próxima vez que ele voltar pra repetição, ele vai ver, opa, contador que tem o valor 3. É menor do que 3? Não é. 3 não é menor do que 3. Então ele sai dessa repetição, e segue o resto do nosso código. Certo? A gente pode ver isso funcionando aqui, executando o nosso programa. Então ele executou 3 vezes, com o contador com o valor 0, com o valor 1, e com o valor 2. Assim como a gente pode ver também, com o nosso breakpoint. Iniciar a execução, e acompanhando passo a passo, o contador tem valor 0, eu avanço pra próxima linha, ele vai ver, contador 0 é menor do que 3? É menor do que 3. Ele vai executar, nosso comando vai escrever uma linha no console, avançar pra próxima linha, onde o contador tem valor 0, ele vai fazer 0 mais 1, e vai salvar o valor 1 no contador. Ele volta pro while, vai ver, contador que tem valor 1, é menor do que 3? É, vai executar mais uma vez, contador agora tem valor 1, mais 1, 2, ele vai salvar 2 aqui, e voltar pro while. Contador com valor 2, é menor do que 3? É. Então ele tá passando aqui pela terceira vez, vai fazer contador com valor 2, mais 1, 3, salvar na variável contador, que agora tem valor 3, ele volta pro while, e vai verificar que 3, não é menor do que 3. Nesse caso, ele pula direto, pra depois do while, a próxima linha do nosso programa. Nesse caso, ele simplesmente espera que a gente pressione qualquer tecla, pra encerrar. Com isso, a gente consegue ver o funcionamento dessa estrutura de repetição, tá? O importante aqui, nesse exemplo específico, é importante lembrar de colocar esse incremento aqui, eu pegar o contador e aumentar em mais 1, pra garantir que ele não vai ficar em loop infinito, tá? Se eu tirar esse incremento do valor do contador, essa condição nunca vai ser atingida, e vai ficar como no exemplo inicial, onde eu fico escrevendo na tela várias vezes, tá? Outro detalhe legal aqui, é que essa ideia de fazer o contador ser igual a contador mais 1, é o que a gente vai fazer rotineiramente, isso acontece bastante. Até por isso, existe um comando mais curto pra fazer essa mesma ação. A gente poderia simplesmente colocar contador mais mais. Essa ideia do contador mais mais, ele tá pegando o valor do contador, e somando mais 1. Então ele funciona exatamente igual ao comando anterior, só é mais curtinho. Então executar mais uma vez, escreveu aqui mais uma vez, contador com valor 0, contador com valor 1, e contador com valor 2, tá? Então escreveu 3 vezes. Beleza? A gente pode até colocar o valor do contador aqui no começo, pra gente ver esse valor no console também. Então tá aqui, valor 0, 1 e 2. Beleza? Quando chegou a 3, a condição deixou de ser atendida, porque 3 não é menor do que 3, e ele saiu da nossa repetição. A ideia dessa condição aqui funciona bem como um if, tá? Assim como eu falei lá no começo. Por quê? Eu posso ter mais de uma condição aqui. Então eu posso usar aqueles operadores de i e o, sem problema nenhum, da mesma forma como se eu estivesse construindo uma condicional, construído de if e else, tá? Ele não tem um else pro while, mas eu posso fazer condições complexas aqui também. Tudo bem? Então o importante aqui é usar uma expressão booleana, seja comparando uma variável com valor, ou comparando duas variáveis. Usando aqueles operadores que a gente já viu antes, que é igual, igual, diferente, menor que, maior que, menor igual, ou maior igual, tá? Qualquer um desses a gente consegue fazer uma expressão booleana, uma expressão lógica, que ele vai verificar se é verdadeiro, ou se é falso, tá? Assim como a gente poderia passar aqui uma variável diretamente. Então se a gente voltar para aquele exemplo anterior, onde a gente tinha uma variável para dizer se nosso personagem estava envenenado, por exemplo, a gente poderia pegar essa variável e colocar ela somente aqui no nosso while. Então, enquanto está envenenado, ele executa uma ação específica. Nesse caso, a gente não tem mais a variável contador, vou apagá-la aqui para não ficar causando erro, e apagar aqui embaixo também. Então, enquanto está envenenado, ele vai ficar executando essa mensagem aqui. Se essa variável começar com valor falso, a primeira coisa que ele vai fazer é testar se essa condição é atendida. Então, executar nosso programa, a variável foi criada, com valor falso, o while vai verificar. Está envenenado? Nesse caso, falso. Não está. Então ele nunca vai executar esse código do nosso while. Embora seja uma estrutura de repetição, caso essa condição não seja atendida desde o começo, ele nunca executa nada. Ele já vai pular direto para o fim do nosso código. Então, olhando no console, a gente não vai ter nada, tá? Porque o nosso único comando para escrever na tela estava dentro do while, usando uma condição que nunca foi atendida. Por outro lado, se esse cara for true, ela vai ser sempre verdadeira, e ele vai ficar executando esse código para sempre. Então, mais uma vez, nosso código com loop infinito. Sempre que você for construir uma estrutura de repetição usando o while, é importante ficar atento a qual condição você está construindo para não acabar criando um loop infinito sem querer e deixar o seu programa travado, tá? Nesse caso, por exemplo, eu poderia fazer com que essa mensagem fosse exibida algumas vezes, e depois eu mudasse o valor dessa variável. Por exemplo, eu poderia ter aqui, de volta aquele contador, com valor zero, e dentro do nosso while, fazer algo como contador mais mais, para ir aumentando de um em um, e verificar. Se o contador foi igual a 10, por exemplo, eu simplesmente digo que está envenenado, passou a ser falso. Então, eu vou exibir uma mensagem no nosso console, fazer esse contador incrementar para contar quantas vezes ele passou por aqui. Quando ele passar 10 vezes, eu simplesmente mudo esse valor da variável para falso. Na próxima vez do nosso while, esse cara não vai estar mais envenenado, e ele não vai executar mais esse bloco de código, tá? Vou alterar essa mensagem aqui, para fazer mais sentido o nosso exemplo. E vou executar mais uma vez. Nesse caso, a gente vê a mensagem sendo exibida 10 vezes, tá? Então, ele está perdendo um ponto de vida aqui 10 vezes, que é justamente a nossa condição onde a gente muda o valor dessa variável para falso. O que está acontecendo aqui, olhando com o breakpoint, é que ele criou a variável está envenenado com o valor true, contador está zerado, o while vai verificar. Está envenenado? Sim. Então, ele vai entrar na execução, mostra a mensagem, contador que estava 0, passa a ser 1, contador é igual a 10? Não é. 1 não é igual a 10. Então, ele não entra nesse if, volta para o while. Envenenado em data true, mostra a mensagem mais uma vez, incrementa o contador para 2, 2 não é igual a 10, ele fica nesse ciclo, até que o contador seja igual a 10. Então, o contador agora está igual a 5, 6, 7, 8, 9, ele vai escrever mais uma vez, contador está com valor 9, agora que ele incrementou para 10, ele vai comparar, 10 é igual a 10? É igual a 10. Ele entra no if, muda o valor da variável, está envenenado para falso, quando ele voltar para o while, essa variável já está com valor falso, nesse caso ele sai da repetição, e segue o resto do nosso código. Com isso, a mensagem exibida, no total de vezes, que a gente planejou aqui na nossa estrutura. Beleza? Então, a gente pode ir aos poucos, adicionando condições mais complexas, tanto aqui direto no while, quanto alterando o valor de variáveis, dentro desse bloco de repetição. Sempre que a gente quiser repetir alguma coisa, a gente não precisa ficar copiando e colando o código, a gente pode estruturar o nosso código, para usar uma dessas estruturas de repetição, nesse caso a gente está falando do while, a gente vai ver mais duas ainda nos próximos vídeos, mas já dá para ter uma ideia de como é que a gente consegue reduzir, em relação àquele exemplo inicial, onde eu estava copiando muito a linha de código para tentar fazer o código ser executado mais de uma vez, para algo mais simples, onde eu simplesmente coloco o código que eu quero repetir dentro do while, e uso essa estrutura de repetição para fazer esse efeito de executar o código mais de uma vez. Beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso, tá? No próximo vídeo a gente vai ver aquele exemplo inicial, onde a gente queria pedir para o jogador tentar mais uma vez adivinhar o número correto usando a estrutura de repetição. Então no próximo vídeo a gente vai praticar essa ideia da estrutura while naquele exemplo do jogo que a gente já construiu. Beleza? Se tem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Se esse vídeo foi para você, dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E aí se inscreve no canal